Olá, turminhas! Hoje é quinta-feira, vamos começar a nossa aula de ciências. Nós estamos aprendendo nessa unidade sobre a origem dos materiais. E nós vimos que existem materiais de origem natural, porque nós encontramos na natureza. Porém, outros materiais nós não encontramos na natureza, e sim são produzidos pelo homem. Esses materiais nós chamamos de materiais artificiais. Então, olha só, lá no número 1, complete o texto e a cruzadinha a seguir com palavras que representam as diferentes origens dos materiais naturais. Então, olha só, vou começar a leitura do texto. Os materiais naturais podem ser retirados diretamente da natureza. Podem ser extraídos de... de o quê? Como árvores. Ou podem ser extraídos de... como lã de ovelhas. Então, está fácil, basta pensar em um pouquinho. Além disso, também podem ser retirados do... ou das... como a argila, a areia e outros minerais. Então, turminha, se vocês acharem que fica mais fácil, primeiro completar aí essa cruzadinha, para depois encaixar aí essas palavras no texto, no lugar correto, onde faça sentido. Então, façam aí, porque está bem fácil. São palavras que vocês já conhecem, né? Esse conteúdo, na verdade, vocês também já conhecem bem. Já estudamos bastante sobre a origem dos materiais. Depois da página 83, lá no exercício número 2, os materiais artificiais são produzidos pelo ser humano. Ou seja, não podem ser retirados diretamente da natureza. Observe os objetos das imagens a seguir e escreva A para os que são feitos de materiais artificiais e N para os que são feitos de materiais naturais. Então, olha só. Então, o primeiro aqui, ó, que são essas embalagens, né? Embalagens feitas de plástico. O plástico é um material natural ou artificial? Depois, nós temos um banco de madeira, né? Então, o material usado aqui é a madeira. E a madeira é natural ou artificial? A escova de dente também, né? Então, ela também é feita de plástico e nylon, né? As cerdas. Então, plástico natural ou artificial? E a caixa de papel, né? Então, aí o papel. Alguém já viu o papel pronto na natureza? Depois, as pedras, né? Então, essas pedras, natural ou artificial? E o domo, né? Feito de lã. É natural ou artificial? Então, turminha, tá fácil, hein? Vou dar um tempo, pause o vídeo. A gente já volta para corrigir. Então, vamos lá na correção. Os materiais naturais podem ser retirados diretamente da natureza. Podem ser extraídos de, como as árvores. Então, o que as árvores são? Plantas, né, turminha? Então, a primeira palavra que vocês vão completar aí, que é essa, a página 22. Plantas. Então, vamos lá. Agora, continuando. Podem ser extraídos de plantas, como árvores. Ou podem ser extraídos de, como a lã das ovelhas. Então, da onde que se extrai a lã das ovelhas? Dos animais, certo? Além disso, também podem ser retirados do ou das, como a argila, a areia e outros minerais. Então, olha só. Pode ser retirado do solo, né? Ou das rochas. A argila, a areia e outros minerais. Então, aqui, a próxima palavra é solo e rochas. Então, agora vocês completaram lá na cruzadinha, né? Essas palavras do texto. Então, aqui, olha, onde tem essa árvore, nós vamos escrever plantas. Então, a lã de ovelha, de origem, animal. É animais, tá? A palavra que a gente preencheu lá no texto. Depois, aqui, rochas. E, por último, solo. Certo, turminha? E aí, o que vocês acharam? Fácil ou difícil? Bem fácil, né? Depois, nós temos também a página 83, para corrigir, que vocês colocaram. N, para os produtos, né? Que são feitos de material natural e A, de material artificial. Então, vamos lá. Os potes, né? As embalagens aqui dos produtos. De plástico, então é artificial. Letra A. Depois, o banco de madeira, natural. Depois, as escovas de dente, artificial. Depois, a caixa de papelão, é artificial também. A gente não encontra o papel pronto na natureza, né? As pedras são naturais. Então, N. E o banco também, porque o corpo é de lã. E a lã da ovelha, né? É origem natural, né? Porque é de origem animal. Então, turminha, é isso aí. O que vocês acharam? Agora, eu vou fazer a explicação da página 84 e 85, tá? Vou dar mais um tempo para vocês fazerem. Não expliquei tudo de uma vez, porque senão ia ficar muito extenso. Então, vamos lá. Abra na página 84. O exercício é o número 3. É essa página aqui. Observe as imagens e complete corretamente as frases com as palavras dos quadros a seguir. Então, as palavras são artificial, naturais, papel e madeira. E a frase é Os brinquedos que aparecem nas imagens são feitos de material. Esse material é o que é produzido por meio da transformação da madeira. Ah, vocês viram isso, né? Na aula passada. De como é feito esse material. Então, está bem fácil para vocês preencherem. Depois, nós temos aqui outros brinquedos aqui, ó. Que são brinquedos de parque, né? Os materiais que são retirados diretamente da natureza recebem o nome de... Os brinquedos das imagens foram feitos de... Que é o material natural retirado das árvores. Também muito fácil. Agora, na página 85, o exercício é o número 4. Diz assim... Observe os objetos do quadro a seguir. E complete as colunas com as características dos materiais que você identifica em cada um. Para mostrar se são feitos de materiais artificiais ou naturais, use os adesivos disponíveis na página 130 do material complementar. Então, olha só. Nós temos aqui a coluna dos objetos, né? Então, aqui nós temos corda de sisal, nós temos o jornal e nós temos a pulseira. Tá? Então, de que material é feito? Você vai escrever aqui, na coluna do meio, né? De que material é feito cada um deles. Depois, vocês vão colar os adesivos na última coluna, né? Se é natural ou se é artificial. Os adesivos estão lá na página... Estão, né? Lá na página 130. Que são esses daqui, ó. Natural, artificial e artificial. Então, vou dar novamente mais um tempo para vocês fazerem e a gente já volta para corrigir. Então, vamos corrigir, turminha. Agora, a página 84. O exercício número 3, vocês usaram essas palavras para completar as frases. Então, a primeira frase, ó. Os brinquedos que aparecem nas imagens são feitos de material artificial, né? Porque é o papel. Esse material é o papel, que é produzido por meio da transformação da madeira, né? Então, nós vimos que o tronco da madeira é todo moído, vira uma pasta chamada celulose, né? E essa pasta, ela é passada por um processo, um cilindro de secagem e sai do papel. Então, turminha, a primeira palavra que vocês completaram nessa frase é a artificial, a segunda palavra é papel. Depois, nós temos essa outra imagem aqui, né? Dos brinquedos, que são feitos de madeira. Então, os materiais que são retirados diretamente da natureza recebem o nome de naturais. Então, o primeiro espaço aqui, naturais. Os brinquedos das imagens foram feitos de madeira, que é um material natural retirado das árvores. Então, aqui está, né? Segundo a frase, as palavras são naturais e madeira. Certo? Agora, lá na página 55, vocês preencheram a tabela. Então, aqui nós temos o objeto, que é cordo de sisal. Foi retirado, né? Foi feito pelo material da planta ágave, né? E ele é natural, porque é de origem de uma planta. Aqui nós temos o jornal, né? Então, ele é feito de papel e o papel é artificial. Aqui nós temos a pulseira, né? Que é de metal, que é também um material artificial. Tudo bem? Acertaram? Então, é isso aí, turminha. Nossa aula acabou. Um beijo para todos vocês.